Boa noite, rapaziada! Saulo de Cris, mais uma festa da Forma Turismo. E hoje eu tô com essa rapaziada aqui, ó. Dá um tchauzinho ali, ó. Matheus Martins, Enzo Credidio, Artur Bicalho, Henrico Credidio, o terror da websérie, e Matheus Cecília, que também já esteve com a gente aqui em julho. Que deselegante! Hoje, eles estão sendo desafiados a conseguir um beijo na boca com uma cantada. Mas eu tenho uma convidada especial aqui, ó. Bibi Tato vai decidir como que vai funcionar essa parada. Bibi tá contigo. Tá comigo. Seguinte, rapaziada, eles têm um desafio, que é passar a cantada em alguém do rolê, entendeu? Ele só tem que chegar numa pessoa e falar o seguinte, gata, você tem um brigadeiro? Ela fala, não, porque ninguém era com brigadeiro no rolê. Aí você fala, então me dá um beijinho. E vai. Vocês podem escolher a pessoa, eu vou deixar. Tem esse privilégio. Mas tem que passar essa cantada exata e vambora. Vamos ver o que vai dar. Seguinte, rapaziada, a cantada, então, ficou definida. Vocês vão chegar em uma menina. Cada um só pode chegar em uma. E a pergunta é, você tem um brigadeiro? Provavelmente ela vai responder, não. E aí vocês falam, então me dá um beijinho. E se ela tiver o brigadeiro? Aí você come o brigadeiro e pede um beijinho. Uma chance pra cada um. Quem ganhar pizza de graça hoje quando chegar no hotel. Fechou? Fechou? Alguém começa? Eu, eu. Zero em um, zero em um, zero em um. Vai! Primeiro, Matheus Martins começa. Próximo. Achei que era dois ou um. Caneta azul. Azul caneta. Quem começa? Matheus. Depois Henrico. Depois Arthur. Depois Matheus. E por fim, eis o que já saiu do quadro. Vambora! Galera, quem me conhece sabe que eu sou muito experiente em tomar fora. Então, acho que hoje só vai ser mais um aprendizado. Infelizmente, me desculpe o pescoço. Vamos lá. Oi amiga, boa noite, tudo bem? Boa noite. Qual é o seu nome? Amanda. Amanda. Você tem um brigadeiro aí? Não. Então rola um beijinho? Eu não morro. O importante é que eu vou comer a pizza dos meus amigos. O maluco é bravo. E aí galera, será que eu vou conseguir agora um brigadeiro ou um beijinho com a minha cantada? Cadê a gatinha? Cadê a gatinha? Cadê a gatinha? Cadê a gatinha? Não tô achando. Eu não tô achando nenhuma gatinha. Você tem um brigadeiro? Não. Eu quero, eu gosto de brigadeiro. Você tem um brigadeiro? É nada. É nada. É nada. Não tem que eu sei não. Me dá um beijinho? Vai! Dá um beijinho? Tá um beijinho? É nada. É a pizza! Meu beijinho... Aê eu quero comer essa pizza aí também, eu tô com fome. Foi. E aí! Relequim рекol! Ai, desculpa se você tomou um fora até agora! Desculpinha! Como é que consegue o negócio da segunda chance, sabe? Se todo mundo conseguir, eu te dou uma segunda chance. Eu gostei, hein? Galera, eu tomei um fora. Mas estou acostumado. Agora vamos para o meu amigrônio desacostumado. Eu não vou tomar um fora. Como é que você chama? Isabela! Prazeria, Arthur! Eu tenho brigadeiro aí? Brigadeiro? Não, por quê? Você quer me dar um beijinho? Queria conversar que antes de eu tomar o Fora eu combinei com ela Só para o vídeo ter mais entretenimento, mais humor Se continua assistindo não deixa o like, se inscreve no canal e comenta Matheus tomou um Fora, eita caiu meu pirulito, estou triste agora O último seria o Enzo, mas o Enzo sumiu por enquanto, eu acho que ele arregou Todo mundo até agora beijou, você quer mais uma chance? Cara, eu acabei de comentar com os meus amigos aqui da produção Eu realmente só tomei um Fora, para trazer entretenimento para a galera Que a galera gosta mais, mas pode ter certeza que aquela ali que está passando Eu posso beijar aquela ali atrás também Mais uma chance? Pode ser E se for dois Fora? Eu vou ficar triste, vou merecer três pizzas Eu tomei dois Fora Me dá uma pizza Mais uma chance Mas eu vou ganhar uma pizza Primeiro mais uma chance Mas e a pizza? Só se você tomar três Fora Então eu vou tomar três Fora seguido galera Só para me ganhar a pizza, senão eu nem quero brincar A primeira que eu venho, escolhe uma produção Mira a câmera que eu vou chegar Agora Oi amiga, tudo bem? Tudo bem e você? Qual seu nome? Letícia Letícia, é o seguinte, eu te vi aqui, vi que você está com muita fome Você tem um brigadeiro aí? Não Mas rola um beijinho Finalmente 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 Pelo amor de Deus Tava na hora já Tava na hora É isso aí, encerramos então essa competição O Enzo Arregou E por conta disso Mateus ganhou duas chances Concluiu com sucesso Todo mundo leva pizza Só escolher o sabor Continua de olho no canal da forma Se inscreve, deixa o like 2019 tá acabando 2020 muito mais do que você imagina Pra encerrar Cara, já diria os sábios né O importante É o que importa Eu consegui E vou doar minha pizza pra todos meus amigos Eu não entendi Mas tô compreendendo Falou